Bora pro jogo moçada, o mapa é a estação de pesquisa Vaane E quem começa em cima na região central É o jogador sul-coreano O nome dele é Violet E no meio do mapa Jogando de terreno azul É o jogador Major E vamo que vamo Vamo que vamo, foi nesse mapa aqui que eu O jogador Major não foi muito feliz Contra o Bunny E tem um detalhe também importante Que a gente precisa comentar aqui nesse mapa Que é a expansão natural, Pedro Ela é muito bem protegida, os jogadores podem tirar a expansão primeiro Que é tranquilo Aqui nesse mapa, o jogador primeiro Só tem uma rampa, que é a rampa da principal Então, por incrível que pareça A principal, ela fica Vulnerável Só um segundo, Barba Eu vou te pedir 30 segundos, eu já retorno Mas, por favor Não me deixe te interromper mais do que isso Então, a expansão natural Ela é bem protegida Então os jogadores podem expandir de forma tranquila O jogador Violet Conhece o jogo do Major É bem conhecido pelo fato de ele ser bem agressivo Por isso ele mandou aquele trabalhador ali Junto na terceira Para dar uma olhadinha na terceira base ali Atrás daquele matinho Porque Num possível dois quartéis de proximidade O que seria O que é bem comum de o Major fazer Esses quartéis de proximidade Então ele foi ali conferir E aí também já mandou Um trabalhador Aproveitou o embalo E mandou o trabalhador Para fazer o reconhecimento Para ver se não está saindo Nenhuma macacada Pelo lado do Major Ele é um jogador muito conhecido Por esse tipo de atitude bem agressiva Então não custa Vale Acaba se pagando esse reconhecimento cedo Mas o Major está escolhendo Inicialmente uma estratégia bem padrão Abre o quartel Abre o gás Aí faz o exterminador Faz reconhecimento com ele Leva um outro trabalhador Que estiver dando bobeira E obviamente Esse primeiro exterminador É mais para esse tipo de coisa Então Só resta saber Se ele vai abrir mais exterminadores Para então tentar De repente levar Uma ou outra rainha Que começa a ficar de bobeira Ou até mesmo Protegendo os trabalhadores A gente conhece Já viu inclusive O que o Lazor fazendo Aquela estratégia com mais Exterminadores Que acaba levando Uma rainha Seu adversário vacilar E está saindo O segundo exterminador Aqui para o Major Realmente Ele vai ficar forçando O jogo em cima Do Violet É inclusive A gente vai vendo Só um segundinho Pessoal A gente já Está voltando para dentro do jogo Fiquem conosco Estamos mais uma vez Tendo que Administrar o feed E voltamos E o exterminador Começa aqui E ao trabalho Começa a propressão Sobre os zangões Major agredindo O início aqui Da base Do Violet Corre com o exterminador Para fazer O máximo possível De estrago Ao contrário De um jogo Contra Protoss O Terrano Ao invadir Com o exterminador Quer causar dano Sim Se possível Em vez de simplesmente Buscar informação Mas é muito O Zerg Do Violet Tendo dificuldade Aqui De fazer mais Agressão O Major E não chegou A levar nenhum Trabalhador Ainda Né Barba Não Não Levou Trabalhador Mas também Ele está Ele precisa recuperar Agora Porque chegou O reforço E vai sair Três Exterminadores Que o jogador Zerg Ele precisa ficar Muito Mas muito Ligado mesmo Com relação a isso Porque O que acontece Os Exterminadores Eles regeneram Muito rápido Fora de combate Então ele fica ali Machucando a rainha Machucando a rainha A rainha tem que Além de lutar E defender Tem que ir lá Injetar Então ela acaba Tomando dano Nessa brincadeira E aí o que acontece O jogador Major vai lá E finaliza E daí fica sem defesa Fica fácil Levar Um monte de trabalhador Três exterminadores Entrando aqui na base Do Violet Vão brigando Contra as duas rainhas Que já se apresentam Aqui Já não deixam A coisa crescer Não deixam a coisa Se criar Dá a volta Pela esquerda Entra pela porta O Major Não dá sossego Para o Violet Que tem que se movimentar E olha a vantagem Do suprimento do Violet Nessa altura do jogo Em seis minutinhos O Violet com quarenta e tantos Major com vinte e nove Expansão natural Entrando em atividade Diga lá barba Ele está segurando Com as rainhas Qual é a quantidade De rainha Que tem ali Ele só segura Com rainha Não precisa gastar Com o Zerg E tudo mais Então ele só Ligar essas larvas dele As larvas com Trabalhadores O problema É o seguinte Pedroca Ele O Major Está tirando a terceira dele Bem cedo Está indo para o jogo De forma econômica Por trás Mas também O terror É o nitrato-bomba Sendo feito pelo Violet Nesse momento Quanto o Major Faz voodoo Isso É que tem um problema Muito sério Se o jogador Violet Se estender muito Para defender A terceira base O Major vai lá e invade a principal e fica por isso mesmo Então tem que ter muito cuidado nessa movimentação que o jogador vai lá E o Major tá fazendo certo, é só continuar pressionando, continuar pressionando Tentar não ser surpreendido porque é assim, Pedro Assim que ficar pronto a aceleração metabólica e início da tubomba Faz um caminhão de zerguinídeo e contra-ataca e vence a partida ali mesmo O jogador Major tem que ficar muito ligado com isso Saindo o lagarto espinhoso ali pro Major, vai avançando As rainhas estão em posição, são só três, tem energia, transfusão rolou Já manteve uma viva, precisou de mais uma, já fez também Tem quatro endiabrados ali, um exterminador é eliminado dos três que ali estavam Sobram só dois, chega o Vudu, vai aumentar o DPS Vai causar mais dano aqui o jogador mexicano, tem que ficar esperto aqui Mas tem lagarta, tem lagarta pra defender A situação não tá ruim, tão ruim assim pro jogador Violet Ele tá bem na partida, ele tá só sendo pressionado Assim, sendo pressionado e respondendo a pressão Não com contra-ataque, mas com a produção das defesas adequadas ali né Sim, sim, ele tá definendo bem O que preocupa a partir de agora pro jogador Major é obviamente estabilizar a terceira base E explodir a quantidade de, a produção de unidades Ele não tem quartéis suficientes pra fazer muitas unidades Então, tudo que ele tem aí até então, Pedro Roca, vale muito, é muito valioso Vamos dizer assim, se ele perder essas tropas que ele tem ali pra segurar o adversário Ele perde a partida, porque ele não consegue estabilizar a terceira Não consegue sair de duas bases, sendo que ele já tem um terceiro comando orbital há muito tempo Então tem que ficar muito ligado a essas unidades dele, valem muito Até, obviamente, ele abrir quartéis adicionais e etc Sai agora com um Zegnid, o Violet, pra tentar dominar a torre Shell Naga Não adiantou, não conseguiu controlar, o exterminador tava ali Vai adiantar com três agora Muito importante esse controle de mapa aí pro Violet Tá correto, mas perde o Zegnid de novo Porque o Major não quer permitir que o jogador Zeg tenha visão, né Dos ataques do Terrano que venham durante a partida Terceira base já em atividade pro Major E corre atrás do macro o jogo Interessante ver os dois bem parelhos na questão dos suprimentos, né Como é que você avalia aí, Barba? Tá assim mesmo, Pedroca Porque o jogador Major escolheu não ser tão agressivo Por quê? Ele abre a terceira dele muito cedo E aí ele compromete com a criação de unidades Então ele pega só, controla o mapa com as outras unidades O jogador Violet obviamente não disparou tanto assim na economia Porque a terceira dele demorou um pouco pra sair Porque o Major tinha muito controle de mapa E agora tá ficando pronto o pináculo Tá indo pro 2-2 Tá bem adiantado Tá redondinha a estratégia, a BO, a abertura do jogador Violet Justamente porque pelo certo, fazendo tudo certinho Ele pega o 2-2 primeiro que o Terrano E aí a janela que ele vai ter pra aproveitar é muito grande Vem agora na expansão natural o jogador Major se apresentando Vem agora com o Zerginidio, corre pra cima Sai vazado dali, hein Gostei, cara, ele não se estendeu De repente se fosse um outro jogador continuaria até sniper A expansão, mas por outro lado perderia tudo Aquela história continua ainda, Pedroca Todas as unidades que o Major tem por enquanto valem muito Não dá pra sair desperdiçando unidade Porque ele precisa investir em aprimoramento Ele precisa continuar investindo na economia Ele precisa continuar investindo em estruturas Tanto que ele tá abrindo mais quartéis adicionais Justamente porque a produção dele ainda não dá conta da economia que tem Vai se movimentando aqui o jogador Major O Violet vai se aproximando Já tem morcegos infernais aqui o jogador Major Nessa altura da brincadeira O Violet se aproxima aqui pela quarta base Chegou perto, a Viking vai metralhando a galera ali Por cima, né? Aquele suzerano que tenta controlar o mapa Não vai conseguir Mas não dá pra lutar ainda por parte do Major Porque ele não tem escudo de combate Apesar de ter os morcegos infernais ali pra ajudar No combate, não dá Simplesmente não dá justamente por causa disso E olha o drop Olha o drop na cara dos tatu-bombas Gastou muito tatu-bomba pra matar pouca coisa aqui As duas minas-vivas conseguem entrar no chão Vão se aproximar, aquela rainha vai explodir Explode a rainha, o jogador Major Vira naquela Super Vigia Mega Super Vigia também Vai pondo pressão o jogador Terrano Jogador mexicano Enquanto o jogador coreano se defende Vem as mutaliscas Os ignidos estão ali Momento bastante tenso Ataca a terceira base Nesse momento explode tudo Do Violet Mas não levou a natural, cara Por pouco Não levou a natural Exatamente, tava meio tralhando ali o Major a natural Do Violet Saiu, né? Conseguiu manter ali o jogador Zerg Aliás, faltou até a rainha pra dar transfusão ali, né? Pra manter ela viva Isso, agora o Major tá numa situação delicada Tá numa situação muito delicada o jogador Major Porque é o seguinte Ele ainda não tem o 2-2 E o adversário já tem Essa é uma pequena janela que o jogador Zerg tem Pra muitas vezes vencer a partida Já vi muito jogo acabar Quando o Zerg pega o 2-2 O Terrano tá no caminho E acaba não conseguindo Então tem que ficar muito ligado nesse momento o jogador Major O Violet já disparando aqui as unidades Traz inclusive mais unidades o Major Pra forçar o disparo do Dato Bomba Pra fazer com que a mina viúva não dispare Mais contra uma unidade sozinha Cai a expansão natural Varredura utilizada Olha o Zergnitz descendo a rampa E o disparo foi na cara da galera ali Não adiantou muita coisa Traz as mutaleces pra mina viúva Super Vigia tá em posição, rapaz Tá pensando o quê? Não vai disparar essas minas viúvas contra minhas mutas, não Entra na terceira base do Violet O Major tocando o terror nesse momento Vai atacando Dessa vez tem transfusão na base Mina viúva dispara contra a galera dos Regnidios Que vem chegando Mas não deu tempo de sair Não para de agredir o Major Volta na expansão natural As mutaliscas se aproximam de novo Vira com os soldados Tá focando uma por uma Mina viúva amolece a galera Tá caindo muita mutalisca Tá chovendo pedaço de mutalisca, rapaz Que uso das unidades Tá sendo feito pelo Major nesse momento Que sensacional Essa de botar as minas viúvas ali Onde o drop vai cair Pra justamente dar suporte Na hora que eles estiverem fugindo das mutas Foi excelente Uma pena que só deu um disparo Não funcionou Senão ia levar todas as mutas Muito inteligente a jogada do Major E é isso que tem que fazer Agora é ficar forçando o jogador adversário Que tá falhando muito no controle de mapa Sinceramente Bem pra cima o jogador Major De novo Avança pela esquerda O Violet vem rolando Morra abaixo Mina viva dispara Causando muito estrago O Violet Tá dos bombas Conectam Não controlou bem O Major volta pra Zambuna Aves O Violet defende excepcionalmente bem Olha como despencou 40 de suprimento o Major Numa porrada só Sensacional O problema é que o Major não estava bem posicionado E lutou em cima da Gosma Então as unidades do Zergs Elas acabam se movimentando muito mais rápido Em cima da Gosma E aí renderam muito mais As minas viúvas também não estavam todas intocadas Quando o Violet startou A real é que o Violet reagiu no momento certo Pedro Detalhe interessante ali sobre o uso das minas viúvas Que você comentou Barba na beiradinha ali do drop É que mesmo sem disparar A presença delas ali É meio que um perímetro Elas criam uma zona segura Pra fugir do drop Pousar no chão E as ambunaves poderem recuperar A vida dos soldados e tal Então é um bom uso mesmo E vai ganhando uma Tentando ganhar espaço o Major Tentando negar os tumores Gosmentos Mas o Violet não vai deixar barato não Não vai ficar fácil assim não E agora a situação vai se inverter pessoal Porque antes Quando quem tinha a janela Pra fazer alguma coisa Com o aprimoramento Era o Violet Agora vai mudar um pouco Porque quando o Terrano pega o 3-3 Aí as unidades vão render muito Mas muito mesmo É 3-3 com mais um de ataque ainda Então é de ataque mecânico Então faz um estrago 3-3 entrando em atividade Em pouquíssimos segundos Volta para as ambunaves Não deu tempo ainda O Major está ligado As mutaliscas estão no vácuo Thor está aqui Vem pra cima Violet Vem com tudo Tatu Bulba pra todo lado Vem pra cima o jogador coreano Quer conectar Major não quer deixar Chegou muito perto Major perde tudo Sensacional Conexão Do Violet Sobram poucos soldados Mas tem drop rolando Na expansão natural Do Violet de novo Os ignedios estão ali Segurando a galera Olha o 3-3 Olha o 3-3 com a samburava em cima O problema é o seguinte Ele foi muito dentro da base terrana Aí dois drops comendo ele Um na natural Um lá na quarta base Sendo que ele se estendeu demais Ele perdeu tudo Ficou só as mutas E aí meus amigos Aí é um ataque após o outro O Major manda uma pressão Manda outra A milhão ali Estão as ações por minuto Do jogador mexicano Avançando pesadamente Sobre o Violet Nesse momento E olha aí Cai a terceira base A expansão natural Já muito prejudicada Por causa dos drops Vai avançando O jogador mexicano Chega um Tatu Bomba Mas não Não vai conectar Tem Tor ali Não vai se meter a besta É sinceramente Sinceramente Esse jogo Está bem na mão do Major Ele impôs O ritmo da partida Ele só não pode vacilar Na hora das conexões Vem pra cima o Violet De novo Conexão de Tatu Bomba Mina Viva dispara Não consegue Volta agora com a galera As Amunaves estão em posição Pra curar a moçada Tem até uma Amunave Na espaço natural do Violet Ali com mó cara de pau Parada E nesse momento o Violet Cara Barba sinceramente O Violet precisa que aconteça o que Pra ele voltar pro jogo O Major cai da cadeira É basicamente Ele que ele mate Tudo do Major Sem perder no mínimo possível É só assim Pra ele voltar pra partida Vai avançando O Major O Violet tá ali Tem Tatu Bomba Os Ignidos se aproximam Disparo de Mina Viúva As Tatu Bombas Conectam nas minas Separa a galera O Major sem problema O 3-3 grita No campo de combate Né cara É impressionante Como o 3-3 Snipe a Tatu Bomba Muito rápido As motoristas estão no ar É GG já já É GG E a vitória É do Major O Major O Major O Major O Major